Olá, o meu nome é José Santos, sejam bem-vindos ao meu canal de As Minhas Leituras e hoje decidi dar-vos aqui algumas notícias que vão aparecendo sobre literatura, sobre livros, no mês de Abril. E a primeira notícia que escolhi foi que a Feira do Livro de Lisboa, que estava marcada para os dias 28 de Maio a 14 de Junho, no Parque Eduardo Sétimo, como costuma ser, segundo o Jornal Público, vai ser adiada, por causa também de todo este problema do vírus Covid-19, vai ser adiada para o final de Agosto, o início de Setembro. De qualquer maneira, ainda vão ser discutidos com a variação da cultura da Câmara Municipal de Lisboa e vão ser discutidas as datas e depois serão apresentadas mais para a frente. Outra das medidas que o Covid-19 também tem vindo a alterar é que as editoras estão a adiar o lançamento de novos livros. Várias editoras portuguesas cancelaram o lançamento de novos livros e estão à espera de novas datas para os editarem. No Observador vinha uma notícia também um bocadinho preocupante que diz que se registaram entre os dias 16 a 22 de Março uma quebra de 63,3% nas vendas comparadas com o mesmo valor do ano passado, vendas de livros. Os estabelecimentos comerciais mais afetados foram as livrarias, onde a diminuição chegou mesmo aos 73%. Nos hipermercados atingiu os 40%. As categorias que mais sofreram com a queda do número de vendas em Março foram o lazer, com menos de 75%, o infantil juvenil, com 64% e a literatura, com 58%. As compras online estão neste momento a tentar recuperar alguma dessa queda e estão a fazer descontos entre os 20% aos 50%. Por isso, todos os sites, seja Fnac, Wook, Bertrand, outras editoras, estão a fazer descontos. E se queremos ajudar o mercado editorial, é nesta altura que as pessoas estão em casa também, comprarem livros, não tenham problemas de receber encomendas em casa. E assim, nestes dias em que está muita gente em quarentena ou está muita gente a trabalhar a partir de casa, há mais algum tempo livre. Aproveitem para ler e aproveitem para dar uma volta pelas lojas online das editoras ou lojas que sejam especialistas em literatura e comprem alguns livros. Vejam como podem ajudar o mercado editorial. Também resultado desta pandemia, a livraria Lelo no Porto, uma das mais bonitas do nosso país, abriu na passada quarta-feira, dia 1 de abril, o primeiro drive-thru livreiro do mundo e oferece um livro por dia, que será escolhido e anunciado antecipadamente nas redes sociais e na página exclusiva para esta iniciativa. O drive-thru funciona de segunda à sexta-feira, entre as 10 e o meio-dia. Os livros que oferecem pertencem à The Collection, editada pela livraria, e são um conjunto de clássicos de literatura. Já foram oferecidas a mensagem de Fernando Pessoa, o livro da Selva, de Rudyard Kipling, as aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, amor de perdição, de Camilo Castelo Branco, e também Orgulho e Preconceito, de Jane Austen. O que têm que fazer? Basta que se inscrevam no formulário online da loja, até às 18 horas do dia anterior. Esperam pela confirmação por e-mail e basta se dirigirem à livraria, que a entrega será feita por um colaborador da livraria, que cumprirá todas as normas de segurança e de higiene e entregará os livros diretamente na janela dos carros, dos leitores, motos ou bicicletas. Umas medidas de segurança e de higiene e, sempre uma boa iniciativa, oferecer livros. Esta iniciativa da Livraria Lelo surge no seguimento das declarações da Ministra da Cultura, Graça Fonseca, que afirmou que as livrarias podem continuar abertas ao público durante o estado de emergência, pois os livros são um forte contributo para a sanidade mental das populações, o que eu apoio a 100%. Apesar disto, tem havido e justificada uma menor afluência às livrarias, daí o meu conselho de se ligarem online e irem ver as livrarias online, as lojas online que têm livros. Em Portugal, no primeiro trimestre, posso salientar três livros, três novas edições, três livros que saíram e que me chamaram a atenção. Primeiro, os testamentos da Margaret Atwood, a esperada continuação da história de uma serva onde se escreve brilhantemente o princípio do fim do país, Gilead. Numa narrativa, há três vozes, três personagens enigmáticas e muito bem construídas. Esta história, contada com a mestria da Margaret Atwood, já ganhou o ano passado o prémio Booker Prize em conjunto com a escritora Bernardine Evaristo com a obra Girl, Woman, Other. Vai ser editada também em Portugal pela Elsinor. Estava projetada para ser em junho, não sei se será adiado. A edição dos testamentos é da Bertrand, editora. Outro livro também que me interessou e que espero ler em breve, que foi editado em Portugal em março deste ano já, Find Me de Andréa Simã. A continuação do Call Me By Your Name, Chama-me pelo teu nome, que foi editado este em outubro de 2019 e agora em março a edição portuguesa pela editora Clube do Autor numa tradução de Eugénia Antunes. Assim, a história dos dois personagens principais, Oliver e Hélio, de Chama-me pelo teu nome, será continuada neste Find Me de Andréa Simã, que em português ficou com o título Encontra-me. Uma das bandas desenhadas que também saiu este ano, no início do ano, e que me chamou a atenção, tanto pela sua beleza como pela parte gráfica, e pela história, também me interessou, é o Pacto da Letargia, de Miguel Ancho Prado, um autor espanhol. Saiu em janeiro de 2020 pela aula dos livros. A história começa quando um jovem assistente universitário encontra, por acaso, algumas notas de um antigo professor que parecem remeter para uma antiga ordem de anjos e demónios. É este o ponto de partida para uma história que nos faz questionar o frágil equilíbrio entre o homem e a natureza. Através da sua reconhecida e premiada arte, Miguel Ancho Prado leva-nos por uma visão da própria forma e razão de existência do ser humano e do seu impacto sobre o nosso planeta. Um livro a descobrir. No Reino Unido, a novidade literária do primeiro trimestre é, sem dúvida, The Mirror and the Light, de Hilary Mantel, que termina a trilogia dedicada a Thomas Cromwell após dez anos da publicação do primeiro romance da trilogia, Wolf Hall. O segundo volume foi editado como Bring Up the Bodies. Em português, a tradução foi O Livro Negro. Ambos os volumes estão editados em Portugal pela Civilização, numa tradução de Beatriz Sequeira, o primeiro volume, e Miguel Feitas da Costa, o segundo volume. Nos dois primeiros volumes desta trilogia, que foram ambos vencedores do prestigiado prémio literário Booker Prize, a autora descreve o crescimento do herói épico que foi Thomas Cromwell, de filho de um ferreiro da aldeia de Putney, até se tornar primeiro-ministro do rei Henrique VIII, e o homem mais poderoso de Inglaterra, se não falarmos do rei. Muitos dizem também que ele era até mais poderoso que o rei. Neste novo volume, o terceiro, o final da trilogia, assistimos à sua queda e ao seu fim trágico conhecido pela história. Um livro que a crítica tem aclamado como magnífico e uma obra-prima. A edição em Portugal vai ser pela Editorial Presença, a 22 de Abril, não sei se será entretanto adiado esta saída, com o título O Espelho e a Luz. Os dois primeiros volumes eram pela Civilização, a Editorial Presença, para já, ainda não disse se ia reeditar os dois primeiros volumes, que neste momento são muito difíceis de encontrar à venda. A tradução deste terceiro volume da trilogia volta a ser feita por Beatriz Sequeira. Outra boa ideia que também me chegou neste tempo de pandemia, em que muita gente está em casa, foi pelo booktuber Matthew, do canal Mayberry Book Club, que se propôs ler no seu canal um dos livros que lhe dava mais conforto. Nada mais do que Winnie the Pooh de A.A. Milne. Em 10 episódios de 10 ou 15 minutos, tive o prazer de ouvir e de seguir a leitura deste clássico e a dizer infantil, mas creio que será muito mais do que isso, porque os livros às vezes parecem ser livros simples, infantis, mas são muito profundos e fazem bem à alma. Eu segui esta leitura, pode-se só ouvir, mas como eu tinha este volume em casa, um volume velhote que tinha em casa, segui a leitura pelo livro enquanto ouvia o Matthew a ler. Deixo também na descrição deste vídeo, vou deixar o link para se quiserem ouvir os 10 capítulos, que se ouvem rapidamente. São muito engraçados e podem fazer esta leitura da versão original de Winnie the Pooh pelo Matthew. Para terminar, deixo-vos uma proposta de leitura para abril, que foi feita pela booktuber portuguesa Ana Lopes, que nos convida a ler autores espanhóis durante o mês de abril. Eu já aderi e já mostrei no meu canal o que é que penso ler durante este mês, destes autores. Deixo também o link do canal da Ana na descrição deste vídeo, se quiserem se juntar aos muitos que vão ler autores espanhóis, qualquer género, desde clássicos à banda desenhada, mas que sejam de autores nascidos em Espanha. E assim, despeço-me, se souberem de algumas notícias relevantes que queiram divulgar, mandem-me por e-mail, uma mensagem, e eu posso passá-las aqui neste pedacinho de notícias que espero que se venha a repetir. Desejo a todos umas boas leituras e até à próxima. Obrigado.